Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Dario Emiliano, canal Música e Acessibilidade. Desde já, já se inscreve, já compartilha, dá o seu joinha. E hoje, a pedido de um colega inscrito no canal, vamos ensinar como subir vídeo para o YouTube com o leitor de telas NVDA, usando o navegador Mozilla Firefox. Vamos a serviço, eu vou dar o Windows R, eu já tenho aqui o YouTube no meu executar, já digitado, vou dar Enter. Caiu no campo de pesquisa, eu vou dar um ESC. Saiu do campo de pesquisa, está para baixo. Vou entrar em enviar. Vou dar Ctrl Home e vou apertar a letra B de botão. Procurar arquivos para envio. Vou dar Enter. Vou procurar um vídeo. Pronto, vou dar Enter aqui no instalando iTunes.mp4. Vou dar a letra E. Edição do título. Outra letra aí é a descrição. Tá, e vou escrever para os amigos. Entendeu? E agora, vou dar um Ctrl Home. E vou acionar um botão aqui. Enviando o seu vídeo. Um botão publicar, depois do link a qual o vídeo, ele é, ele será publicado. Pelo seguinte, para que eu não precise ficar esperando para clicar nesse botão, já está tudo editado, eu dou o publicar. Agora ele vai entrar para o processamento, certo? Já está terminando de subir o vídeo, vai entrar para o processamento. E logo após o processamento, ele será publicado ao canal do YouTube. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem aí. Vocês se inscrevam no canal. E tamo junto. Um abraço.